de todos os outros que se levantaram sobre a terra, demônios não vão ser expulsos pelo nome de Hitler, demônios não vão ser expulsos pelo nome de Napoleão Bonaparte, demônios não vão ser expulsos pelo nome de Karl Marx, não, o demônio estremece, o demônio é expulso nesse momento, porque ele usa a autoridade do nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Se ele pudesse colocar no coração daquelas pessoas, ele certamente colocaria, porque o nome de Jesus é um nome que veio, é um nome que está acima de tudo aquilo que você possa imaginar, é acima de entidades, é acima de protestagem, é acima de tudo aquilo que você possa imaginar no século presente e o que passou, porque só agora foi revelado esse nome, porque até então o homem não conhecia, o homem não entendia que existia uma possibilidade do próprio ser humano usar o nome do seu criador para expulsar demônios, para curar enfermos, para fazer milagres, e agora nesse momento, o próprio Jesus Cristo estava olhando para Paulo lá no céu dizendo, eu te levantei como um vaso escolhido, porque assim foi a convicção de Paulo, Deus ele se levantou do trono e foi até o apóstolo e disse, eu te escolhi como um vaso escolhido e você vai ser usado por mim no meio das nações, e Deus começou a levantar esse homem poderosamente sobre a terra, e nesse momento aquela jovem que estava encantada, que estava endemoniada, ela nesse momento começou a ser livre, começou a ser liberta, porque o nome de Jesus veio para operar o milagre daquela vida, o milagre não aconteceu tão somente porque um apóstolo, era um homem que tinha uma autoridade em seu nome, o milagre aconteceu não porque um apóstolo estava dizendo, não, é na minha fama, é no meu poder, é na minha autoridade, não, esse nome que ele proferiu, é um nome que está acima de todos os nomes, agora imagina aquele povo olhando aquela situação e dizendo, existe um nome diferente, porque até agora nós ouvimos falar de Apolo, até agora nós estamos ouvindo falar de Hércules, até agora nós estamos ouvindo falar de Afrodite, até agora nós temos ouvido falar de Apena, até agora nós temos ouvido falar de pessoas que passaram pela história e fizeram história, mas agora, a partir do momento que esses homens proferiram o nome de Jesus, algo diferente aconteceu, tanto na atmosfera física, como na atmosfera espiritual, aquele demônio que estava na mente, que estava alojado, que estava encroado sobre aquela jovem, no momento que o apóstolo está falando o nome de Jesus, ele sai na mesma hora, ele não tem como dizer, não, deixa eu ficar mais um pouco, deixa eu ficar mais um pouquinho, não, naquele momento quando o apóstolo diz, sai em o nome do Senhor Jesus Cristo, não teve possibilidade, não teve escape para aquele demônio que estava naquela jovem, identificando a autoridade do nome de Jesus, identificando a autoridade do Deus Todo-Poderoso, que estava efetuando o milagre naquele momento, agora venha comigo, nesse momento você pode imaginar, o pessoal que estava ali, vindo de outras nações, é bem verdade, vindo da Antioquia, vindo ali, da Cesareia, vindo da Galáxia, vindo de outras cidades ali perto, eles observavam agora aquela jovem que estava sã, e agora ela não poderia mais falar nada, agora ela não estava mais falando coisa com coisa, agora ela estava totalmente livre, e agora o povo começa a conversar uns com os outros, dizendo, o que foi que aconteceu, porque agora essa jovem está diferente, essa jovem agora já não está mais com esse espírito de adivinhação, por que que aconteceu isso, e aí o pensamento do povo vai começando a crescer, o pensamento vai chegando até os ouvidos, porque eles começam a falar, porque o pensamento só é falado a partir do momento que a pessoa se expressa, e nesse momento alguém chega um para o outro e diz, sabe o que aconteceu? Deixa eu te dizer uma coisa, chegou dois homens aqui diferentes, esses homens são judeus, esses homens estavam passando, no momento que essa jovem estava falando, até mesmo elogiando eles, dizendo que eram os homens de Deus, mas na verdade eles se voltaram para ela, e dizem, sai em nome de Jesus, é a primeira vez que eu estou ouvindo esse nome, as pessoas comentando, aí naquele momento você pode observar, que alguém chega e diz, eu quero saber mais um pouco a respeito desse nome, eu quero saber mais um pouco a respeito dessa autoridade, porque eu estava ouvindo que essa entidade que estava nessa jovem, tinha uma autoridade sobrenatural, mas agora eu estou vendo que a autoridade que esses homens usaram, é maior do que essa autoridade, então eu quero entender isso, eu quero chegar até eles, mas observe bem, nesse momento você vê, as autoridades que estavam ali presentes, e até mesmo os senhores dela, a Bíblia vai dizer que eles eram senhores, eles eram donos dela, naquele momento você observa que eles vão ficar com raiva, e aí eles vão dizer assim, já que vocês fizeram isso, com o meu meio de vida, vocês agora vão ser chicoteados, vocês agora vão ser presos, porque agora vocês quebraram as nossas pernas, louvado seja o nome do Senhor, e foi um grande alvoroço, porque naquele momento, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas pegaram Paulo, pegaram Silas, e estavam ali, observando que eles não estavam voltando atrás, eu imagino agora, eles dizendo assim, volte atrás na palavra que você falou, ele proferiu contra aquela jovem, mas ele disse, não, eu estou aqui baseado naquilo que eu recebi, eu não estou aqui baseado em méritos humanos, eu não estou pregando algo que seja humanamente, mas eu estou pregando algo que veio do céu, algo que veio do trono, louvado seja o nome do Senhor, nesta noite eu quero falar para você, levanta a mão ao céu assim, eu estou falando algo que veio do céu, eu estou falando algo que veio do céu, para libertar a tua vida, para libertar a tua casa, para estar libertando o teu coração, quem sabe de alguma situação que você está sendo escravizado, nesse momento o Senhor está dizendo, o nome que é sobre todo nome, vai estar agindo em prol da tua vida, o nome que é sobre todo nome, vai estar vindo contra, esse mal que está contra a tua vida, quem sabe alguém pode dizer para você, não, não tem jeito para ele, não tem jeito para ela, ele está acabado, ele está falindo, mas o Senhor diz assim, o nome que é sobre todo nome, se levanta contra tudo aquilo, que vem contra a tua vida, e ele te diz assim, ei, esta noite é a noite da tua libertação, esta noite é a noite do teu milagre, esta noite é a noite, aonde Deus vai estar trabalhando, naquilo que você não pode fazer, naquilo que a medicina não pode fazer, naquilo que ninguém pode fazer para você, nesta noite o Senhor está dizendo, eu permaneço mesmo, eu permaneço mesmo, eu sou o mesmo ontem, hoje, e permaneço para sempre, Deus está neste momento, olhando para nós, e está dizendo, o mesmo poder que Paulo usou, naquele tempo, para libertar essa jovem, o mesmo poder está sendo legalizado, está sendo facultado, para todos aqueles que acreditam, para todos aqueles que querem receber, para todos aqueles que querem entender, que Deus tem algo para a nossa vida, nesta noite eu quero te dizer uma coisa, aquela jovem nunca mais foi a mesma, nunca mais ela ficou possessa, nunca mais ela foi endemoniada, nunca mais ela ficou daquele jeito, escravizada, ela voltou para a sua família, ela voltou para a sua casa, ela voltou para o meio dos seus, e Paulo foi para a prisão, juntamente com seu amigo, mas foi louvado, porque Paulo achava maravilhoso, achava muito interessante, aquilo que acontecia com ele, ensinou. E aí,